Foi aqui que minha jornada começou. Estudei no Instituto Adventista Grão-Pará, desde a alfabetização até o convênio. Em certo momento, saí por três meses, mas não me adaptei e voltei. Este lugar sempre foi a minha casa. Na sexta série, como era de costume ir no Grão-Pará, nós tivemos uma semana de oração e essa semana de oração mudou a minha vida. A mensagem tocou profundamente o meu coração e eu decidi estudar a Bíblia. Comigo, minha mãe e meu irmão também decidiram estudar. E ao final do estudo, todos nós fomos batizados. Depois que concluí o ensino médio aqui, ingressei na universidade e me formei em engenheira civil. Hoje, trabalho em uma rede global de institutos. Tudo isso começou com os valores que aprendi aqui nesta escola. Hoje, minha filha também estuda em uma escola da rede Adventista. Não tiraria ela por nada da escola, porque eu sei dos valores que são essenciais na formação do caráter e de princípios. A escola Adventista foi a porta de entrada da igreja na minha vida. E se não fosse a escola, eu hoje não chegaria aonde cheguei. E eu digo que eu sou muito grato à instituição, porque ela me ajudou profissionalmente, mas não só isso. Ela me ajudou na formação do meu caráter e posso ser hoje diretor jovem da minha igreja, contribuindo para a minha vida espiritual. Tchau. 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 Tchau.